E a capa aí? Ô, véi, você botou um turbo nessa porra, foi? Botou um turbo nessa porra aí, véi? Nada! Pô, tentando alcançar você e nada, véi! Que desgrama é essa, véi? Aí, galera, salve, salve! Estamos começando mais um vídeo. Galera, eu tô com a FZ15 aqui, a galera tá pedindo um top speed dela. Galera, eu vou logo dizendo que o top speed dessa moto, o máximo que eu já vi ela dando aí foi 120. Só que eu quero mostrar outra coisa pra vocês. Nós vamos esticar aqui, pra pegar o top speed dela, dentro do possível. Mas eu quero mostrar pra vocês que... Além do top speed, mano, essa moto aqui é uma moto muito confortável e que não fica pra trás perante algumas motos aí que são consideradas motos que andam muito, né? Uma pista dessa aqui, ó... Você não vai passar dificuldade pra poder vencer distâncias e ainda chegando... É... Entre os primeiros. Eu tô passando aqui por mim uma fã. Isso? Uma fãzinha a cargo. Ele tá esticando mesmo. Eu tava botando pra... Pra andar... Pra andar... A cargozinha dele. Ó lá, ele tá com... Ó, a mesma velocidade que eu. Deixa eu ver. Não. A minha tá marcando 89. A dele tá... Não. 91. Ó, bota do lado. É a mesma média, galera. Mesma média, galera. Ai, questão de velocidade que é a mesma coisa. Top speedzinho 10, 120. 120 não, 112. Uma descidinha. A moto perde mais marcha. Perde mais marcha, mano. Você vê que o motor não tá esgueilado. Né? Tipo como se a... A relação, galera. Fosse... Desproporcional à moto, mano. Então, ela chega aí a... Cento e... Cento e dez. 112. Sem esgueilar a moto. 120. A mesma forma. É difícil, galera. Aqui. Essa região aqui. Você... Conseguir pegar uma velocidade boa. É meio complicado. Mas vamos tentar, né? Mas 108. Que é uma subida. Essa região aqui. Ela é cheia de subidas e descidas. Então... Sempre você vai estar... Sempre você vai estar... Sendo favorecido... Por uma subida. Ou empatado. Favorecido por uma descida. Ou empatado por uma subida. Quando não é isso, são os carros aí... Que vão estar... Que vão estar... Na sua frente. No seu caminho. Muita gente falou pra mim... Muita gente falou pra mim... Pra vir fazer o... O nosso top speed. Essa região aqui. Da paralela. Só que tem esse problema. Muitas subidas. Muitas descidas. E também... Muitas carros. Podia estar fazendo isso de noite. Mano. Sério. Vem na pontinha do banco ali. Tá isso. Podia estar vindo fazer de noite. Se vocês quiserem aí. Posso vir. À noite. Tentar... Fazer um top speed aí. O mais legítimo possível. Porque infelizmente... Não dá pra... Fazer o top speed... Uma via cheia de carro assim. E... Com madeiras. É bom ser uma BR, né? Por mais que a BR tenha ladeiras. É bem melhor pra fazer. Sério. Ficar ligado. E hoje seria um bom dia. Pra gente fazer um top speed. Né, mano? Porra, brother. Se tivesse te visto. A gente ia bater um pegazinho. Será que eu vou? Ó lá. Tem uma popzinha. Vamos lá. Vamos fazer esse pegazinho aí. Pra ver se a gente... Se a gente perde. Toma pau mesmo da... Da fã. Vamos ver. Tá lá na frente já. Vamos ver se a gente... Alcança eles. Vamos ver se a gente consegue... Alcançar os caras, ó. Já estão lá na frente já. Ah, já alcançamos já, mano. Ó lá. Os caras aqui já. Ó. Passei da minha entrada... E vim atrás desse cara aqui, ó. Oi. Tá ali na frente, mas lá dá pra alcançar, não? Olha aí. Porque se eu não sair aqui... Ah, ele saiu também, hein, papai. Bora. Não vai dar pra gente bater um top speedzinho. Bater um pega. Entreaberto. Vamos buscar o cara, mano. Cadê você, papai? Papai Smurf. Tá onde? Tá lá na frente ainda. Será que a gente alcança esse cara? Tá ali. Tô vendo ele. Catar é mais difícil do que... É só acompanhar, né, mano? Vamos lá. Olha lá a motinha. 101, 104. Não anda muito. Olha o cara aí. Afonzinha... Carburada, é isso? Olha lá. Cadê ele? Ele tá apoiando, bora. Olha lá. Olha lá. A gente ultrapassa ou não ultrapassa? Vai por cima ou por baixo? Vai por baixo? Vai por baixo? E o cara tá funcionando com três tipos de combustível, né, pai? Aí é mais complicado de eu... De eu alcançar ele, né? É... Gasolina, álcool e... Óleo diesel. Vamos lá. Vamos se patar a saída. E a capa aí? Ó, velho. Você botou um tubo aí nessa porra, foi? Botou um tubo nessa porra aí, velho? Nada. Porra, tentando alcançar você e nada, velho. Que desgrama é essa, velho? É carburada aí, né? Aqui tá cansada. Carburada, né? É. Porra. Foi futucado esse motor, sacana? Não é nada. Isso é maluco. Tá eu ali, ó, pau, pau. E você vindo a paralela, abriu. Eu falei, porra, vou alcançar, não? É, tá bom, mano. É, tu que não? Mototaxi salvador. Mototaxi salvador. É. Valeu, nego. Tá lá, mano. Tá ouvindo o sonzinho dele. Eita, porra, vai ele. Vai alcançar de novo? Vamos ver se a gente pega. Aí, eu. Vamos ver se a gente pega ele de novo. Vai que não dá. Cara, tá lá embaixo. Vamos ver se a gente abre um pouquinho. Não tanto. Cadê o cara? Sumiu? Olha ele lá, ó. Você é maluco, doido. Vamos lá, galera. Rapaz, cara, não dá muito. Aqui tem 60, eu vou parar em cima aqui, ó. Vou pra não ser desigual. Dá um reduzidinho. Olha o cara aí, ó. Aí, bota pra andar, viu? Valeu, homem. Vai te botar, meu irmão. Lá ele. Lá ele. Lá ele mil vezes, como o Dixerri. Lá ele mil vezes. Lá ele. É, galera. Vamos que vamos, mano. É isso aí, galera. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Deixe seu like pra gente continuar fazendo conteúdo aqui pra vocês. Muito obrigado a todos vocês aí pela moral que vocês vêm me dando. A parceria que vocês vêm fazendo comigo. Muito obrigado de coração, mano. Então, muito obrigado mesmo, velho. Muito obrigado mesmo. Vocês vêm me dando uma força aí pra produzir conteúdo aqui que eu não sei nem como agradecer, mano. Então, é isso. Valeu. Tchau, tchau. 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 Vamos lá.